Meus amigos, a divisão 2, oita, já tá aqui, deixa eu jogar uma granada Já joguei, presta atenção viu Pela esquerda, tem um pela esquerda aí, viu? Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo né? Tô, se ele sobrou a cabeça, que eu vou matar ele Bora meu filho Tá mais ou menos na minha mira Bora Na minha mira não Oi Toma Tô indo lá Matei, matei Matasse Vamos embora, vamos embora Um deles E qual é o caminho, hein? Acha aquele buraco que tu caiu não? Eita, lá em cima, lá em cima É do lado esquerdo, é do lado direito, do lado direito Caramba, quase que eu morri Vai retornei o sangue Bota, bota, bota que eu vou pelo lado direito, viz? Vão o cara aí, Flávio, vão o cara aí Cadê o drone? Drone, Flávio, drone Cadê o drone? Bota o drone Móvilizando Móvilizando Cuidado, cuidado aí Um, um roubo Um roubo do inferno Quase agora pra daqui Pronto Matamos Agora o drone Guarda todos os equipamentos Vamos É aqui mesmo, né? Bora? Bora Carrega as armas já, Flávio? Já, tudo carregado Tô com 600 rebala só Aqui já tem mais 900 600 Ah, 900 também Bora, 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 bora Mais um bar Drone ativo Bom, ele também Tá porra Tá porra Tô pelo lado direito, veja você, Leo. Tô pelo lado direito, pra pegar a gente por trás. Tô pelo lado direito, pra pegar a gente por trás. Matou. Eita, a gente pegou por trás mesmo. Morri, Leo, morri, morri. Tô na parte de cima. Tô na parte de cima mesmo, os caras saíram pelas costas, pegaram por trás. Tem que ter um lugar pra tu se esconder aqui, onde eu tô. Tem que ter calma, tem que ter calma, Flávio. Vai, vai. Tem que ter calma, viu? Um já foi. Um já foi. Agentes sem sinais vitais. Vamos, meu filho, leva a cabeça. Bora? Tô em cima, pô. Morri. Tô ligado, espera aí. Eu só posso subir aí pra te ajudar quando eu terminar esse cara aqui. Eu vou perder. Ele tá do lado esquerdo da tela aí, do lado direito, no caso. Essa é a minha área, demora demais pra carregar, Flávio. Cinco anos, é cinco anos pra carregar. Vamos lá. Matei. Vou subir aí pra te salvar. Que cena deplorável. Ó, guarda, arma tua, carrega tuas armas. Mas... Tô precisando de munição. Esse aqui tem. Tem. Bora, Leo. A porta é aqui em cima, Luiz. Eu tô em cima, Luiz. Eu tô em cima agora. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui. Não, eu vou não. Estão em casa, né? É. Eu vou abrir aqui. Entrando em área contaminada. DC-62 líquido detectado. Ah, não. O DC-62 que a gente vê nas ruas já perdeu potência com o tempo e a exposição ao clima. Mas esse aqui é fresco. Os patrocinadores devem ter encontrado um estoque lacrado por aí. Vamos ver o que acharam disso. Ele tá no alcance. Sistema suspenso. Sistema reestabilizado. Já era. Não! 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 Terminal ativo detectado. Transmita os dados que recuperar pra gente tentar descobrir o que a pata negra tá tramando. Eu falei aí, DC. Quem vi na divisão? Não, não! Mérgido! Meu Deus do céu! Verdade! Mérgido! Não tem nada! É não que aqui é caixão e vela preta. Leo, pelo lado direito, lado direito teu ai. Eu tô vendo, eu tô vendo. Outro, outro correndo do lado direito. Outro, outro, mesmo jeito. Tô vendo, tô vendo. É vindo só pra morrer. Caramba, plasma. Caramba, plasma. Caramba! Puta porra! Caramba! 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 Caramba, 와서! Que barulho de pé! Caramba! Isso é mala! Tá ouvindo que barulho. Vê se acha alguma informação dos patas negras Estou bem boba Está para a esquerda né Está para a direita né Abertura Vai para o fronte Sistema avariado Dronha Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Minha Voltar Defendimento Próximo Protem Play Melhor Vê Flávio, tudo certo aí Tudo certo aí Flávio? Tá tudo certo por aqui, vissi Não deixa ele avançar pela minha esquerda não, vissi Fica por aí Eu tô lá em cima, tô vendo o doutor Pronto, já me deixou Eu tô na tua esquerda porque eu tô acima de tu, não tô atrás não Solicita o transporte prioritário da praça Os barris devem ficar prontos em breve Deixa eu detonar aqui os computadores Vai vir mais caralho, tem que vir Dados recebidos Hum, tem um mapa do sistema de túneis aqui Parece que a gente tava certo sobre as intenções deles Tchau Tchau O que é isso? 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 O que é? O que é isso? Aqui na porta. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Os herdeiros eram impiedosos, mas os patas negras são mais espertos e gananciosos. Você acabou de evitar um crime de guerra. Área contaminada. Partindo de área contaminada. Entrando em área contaminada. A porta é pra cá. Muito chato sair daqui de dentro. Área contaminada. Atevidade contra o Eida. Partindo de área contaminada. Partindo de área contaminada. Lá direito tem um. Lá direito tem um. Tem patas negras lá no museu Viewpoint. Vamos botar uma cambada pra correr. Vamos lá. No museu. Onde é o museu? Ah, já busquei no mapa. Vamos embora. Por aqui. Onde é o museu? 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 Vamos lá. Onde é isso, Flávio? Nesse prédio aqui na frente. Onde é isso, Flávio? Por aqui! Eipa! No teu lado direito tem um cara aí. Onde é isso, Flávio? Inmigo se aproximando. Onde é isso? Onde é isso? Onde é isso? Atenção! Onde é isso? Onde é isso? Atenção! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.